Olá, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, seja muito bem-vindo ao canal Bispo Vinícius de Souza, serei profeta na sua vida, nós estaremos orando o Salmo 27 para quebrar amarras, travas de duas áreas da sua vida, área sentimental, onde muitas pessoas têm sofrido ataques por parte de inveja, por parte de pessoas da própria família, por parte de supostas amigas, amigos que não são felizes na sua felicidade e também na área financeira, na área econômica, você que percebe que há uma trava na sua vida, nós vamos orar o Salmo 27 e quando eu estiver orando este Salmo, Deus vai liberar um exército de anjos para quebrar todas as travas, amarras, ferrolhos, todos os impedimentos da sua vida sentimental e da sua vida financeira. Bom, eu já quero convidar a você a se inscrever no canal, você que está aqui pela primeira vez, já se inscreva para que você possa receber as próximas orações, perceba que do lado tem um sininho, ative esse sininho para que você receba as outras orações que eu colocar aqui, para abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que nesta oração, você vai perceber uma carga pesada saindo da tua casa e até mesmo do teu corpo, da tua vida. É um Salmo onde o salmista Davi, quando fez, quando o salmista Davi, ele fez este Salmo, ele estava enfrentando ataques, ataques por todos os lados. Grandes inimigos estavam se levantando contra o rei Davi quando ele fez este Salmo e Deus deu vitória sobre todos os que se levantaram contra ele. Tudo que tem se levantado contra a sua vida vai cair por terra no momento que eu estiver orando este Salmo juntamente com você. Logo após, estarei realizando uma oração especial. Vamos orar o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Aleluia! Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No meu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodearei ao Senhor. O Senhor, ouve, ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim. Responde-me. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha presença. Buscarei, pois, ao Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E guia-me por vereda plana. Por causa dos que me espreitam. Não me deixe a vontade dos meus adversários. Pois contra mim se levantam falsas testemunhas. Os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera, pois, pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifica-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Salmo 27 Ó meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado. Eu peço a Ti, nesse momento, meu Deus, entra nesta batalha. Entra nesta peleja. E faz o milagre acontecer. Meu Deus, quebra todas as amarras da vida sentimental. Toca, meu Deus, no coração daquele marido, daquele homem que essa moça tem lutado, essa mulher tem buscado por ele, quebranta. Faz ele cair em si. Quebra todo feitiço, todo mal. Meu Deus, toca no coração desta que ora pela sua vida sentimental. Pedindo uma bênção. Meu Deus, eu peço ao Senhor, nesse momento, derrama uma bênção especial. Dá vitória. Prepara o homem de Deus para essa moça. Prepara uma mulher de Deus para esse rapaz que tem buscado em Ti. Meu Deus, eu peço nesse momento que caia por terra toda a barreira debaixo da bênção, debaixo da bênção, debaixo da bênção, debaixo da bênção do Salmo 27, que o Senhor possa fortificar esse coração. E que essa pessoa venha a crer, meu Deus, que a vitória é maior do que essa luta. Nós entregamos essa oração nas Tuas mãos. Eu determino uma grande vitória, um grande milagre nesta vida. Abre todas as portas que estão fechadas e que caia por terra toda a barreira, todo impedimento financeiro. Levante o seu copinho com água para os céus e ore comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Diga glória a Deus. Debaixo da bênção do Salmo 27, eu tenho certeza que você e sua casa estão abençoados. Diga eu recebo, diga eu creio, diga eu tomo posse. Eu venho lhe pedir que você não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. E deixe aqui embaixo nos comentários, o nome de toda a sua família. O nome dos familiares que você quer que estejam debaixo da bênção do Salmo 27. Deixe os nomes aqui embaixo para a oração. E eu vou lhe fazer um pedido, compartilhe essa oração para 27 pessoas. Compartilhe. Coloque essa oração no seu status. Compartilhe em grupo de WhatsApp, grupo da família. Filha, alguém mais precisa ouvir isso. E Deus, ele conta com você. Você vai passar essa bênção para mais alguém. Você que está recebendo essa oração porque alguém compartilhou aqui no grupo. Alguém entregou essa oração para você. Saiba que essa pessoa te ama, viu? Aleluia. E te quer muito bem. Eu sou o Bispo Vinícius de Souza e eu te adoto nas minhas orações. Já peço a você também que se inscreva no canal. E você vai estar debaixo da minha cobertura de oração. E ative também o sininho das notificações. Amém? Para que você possa receber as próximas orações. Que Jeová Rafa te abençoe. Um forte abraço. E até lá. Amém?